Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Góspeos Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano Chegamos a parte 8 desta série, está quase acabando gente, vai a parte 9 porque tem uma conclusão E nessa parte 8 vamos falar de um assunto oculto, guardado na gaveta A igreja nazista do sétimo dia, onde foi uma época que a igreja adventista na Alemanha apanhou Hitler no holocausto Pois é, para uma pessoa que é nova convertida na igreja adventista Se ninguém ensinar para eles esse acontecimento, ele está omitindo ou não conhece Mas ele vai conhecer esse fato daqui uns 10 ou 20 anos de igreja Aí ele começa a conhecer os podrão, para assim dizer E aí vai refletir desde quando ele começou a receber seu estudinho E que ninguém lhe informou dessas coisas Ou provavelmente a pessoa que deu o estudo bíblico para ela também não conhecia Mas a pessoa só conhece depois que vira ex Porque toda a história tem sempre dois lados Porque uma coisa eu digo para vocês, quando a pessoa resolve ser evangélico, cristão aqui no Brasil É muito lindo, belo e maravilhoso servir a Deus aqui na igreja do Brasil Mas poucos conhecem a história dessa suposta igreja que a pessoa resolveu congregar Que ela veio de outro país, provavelmente dos Estados Unidos E a pessoa não conhece a história dessa igreja naquele país que desenvolveu Em um suposto escândalo que houve no passado Então quando uma igreja falar de holocausto Lembre-se que a igreja adventista do sétimo dia também participou aí da matança de judeus E eu vou provar para vocês aqui Se eu não me engano vai rolar uns dois ou três vídeos Se o vídeo for cumprido Eu vou colocar o link na descrição aí Para vocês perceberem aí como que a igreja admite Que os irmãos lá no passado ela matou Mas infelizmente eles são iguais à igreja católica Eles pedem desculpas, desculpas esfarrapadas Porque eles não tem moral nenhuma para falar dos as outras Porque o passado dela é negro Então é nesse sentido que eu não vou investigar Para ninguém falar assim Ah, eu me saio que o cristian é mentiroso Só pregueresia Não, gente Aqui no canal só fica quem é macho Quem é fêmea Quem é corajoso Conhecer esse passado negro Não é para qualquer um não A pessoa tem que se permitir Conhecer a história da sua igreja E os escândalos dela Em outros países É uma coisa que ninguém quer fazer, né? Colocar o dedinho na ferida Pois é A gente vai colocar aqui A opinião dos pastores Sobre esse acontecimento do holocausto E o outro lado da moeda vai ser exposto, ok? Mas antes da gente começar o nosso vídeo Eu lhe cuido a você que não é inscrito nesse canal Se inscreva no canal você que não é inscrito Deixe o seu like Deixe o seu comentário Compartilhe Se prepare, gente Se prepare Agora É a terceira guerra mundial Ah, rapaz Vou sortar minhas cartas Supertron É, rapaz Solta a vinheta Solta a vinheta Depois você chegar A conclusão Pra depois de me chamar de herege Satanista Ateu É, tá perseguindo a igreja Herege Etc e tal, né? Vamos lá aqui Parte 8 A igreja adventista Apoiou Hitler Cara Pessoas novas convertidas Ou que pretendem se converter A igreja adventista do sétimo dia Depois desse vídeo Vão pensar duas vezes Antes de tomar uma atitude, correto? Vamos lá A igreja nazista do sétimo dia A igreja adventista do sétimo dia da Alemanha Apoiou Hitler e o nazismo A ponto de adventistas serem perseguidos E traídos por seus irmãos na fé Isso é documentado por vários estudiosos adventistas A igreja adventista do sétimo dia se envolveu com o nazismo Saudou a chegada do movimento Posicionou-se a favor do nazismo Bajlo Hitler Fez amizade com altas autoridades nazistas Lembrando que isso aqui é na Alemanha Na época do holocausto, tá? Não se refere aqui no Brasil Porque aqui no Brasil é muito fácil você ser adventista, tá gente? Entendeu? Vamos lá A igreja adventista do sétimo dia A igreja adventista do sétimo dia deu apoio prático aos nazistas Orientou os membros a votarem de acordo com a vontade do governo Escreveu artigos favoráveis ao governo Levou suas escolas a promoverem as ideias nazistas A igreja adventista do sétimo dia concordou com a ideologia da superioridade racial alemã Aceitou a esterilização em massa de certos grupos E se calou diante da eutanásia Rapaz do céu Revistas adventistas fizeram comentários negativos contra os judeus E a igreja adventista do sétimo dia Apoiou a expulsão de membros judeus E a perseguição de judeus em geral Tudo por causa do quê? Do senhor Lutero Aquele endemoniado que escreveu aquela publicação Os judeus e suas mentiras Então os adventistas da época começou a odiar também os judeus Até os próprios judeus adventistas Rapaz do céu A igreja adventista do sétimo dia mudou o nome de sábado para o dia de descanso E dispensou a sua guarda A motivação da igreja adventista do sétimo dia Foi preservar a imagem e evitar o banimento e a destruição de sua estrutura E para justificar suas decisões O malabarismo exegético adventista Chegou a ponto de dizer que Jesus era judeu Só por parte de mãe Por isso o pai era Deus Sediada nos Estados Unidos A associação geral da igreja adventista do sétimo dia Foi cúmplice nisso 60 anos depois do fim da guerra Adventistas alemães pediram perdão pelo erro do passado Olha que cara de pau rapaz Isso aqui praticamente é a mesma churumela do padre Francisco Onde ele pede perdão pelas cagadas que os padres fizeram Cerca de pedofilia Escândalos financeiros A igreja pede perdão Ah não, 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 não Pera aí, vamos ver que tem mais coisa aqui Uma avaliação Houve exceções Mas faltou Cristo da vida dos líderes da igreja adventista do sétimo dia E de muitos dos seus membros Quarto Quatro perguntas para refletir A terceira Qual a justificativa da igreja adventista do sétimo dia Para dispensar a guarda do sábado? É isso, ocorreu gente Igreja nazista do sétimo dia A igreja nazista do sétimo dia Como assim? Será que o problema não estava em alguns membros e não na denominação? Então essa é a desculpa e sua rapada que eles vão dar Ah, só estava em alguns membros, mas não é geral Não é uma coisa coletiva, né? É só uma coisa isolada Por assim dizer, né? A resposta vai deixar chocado o adventista sincero que ama Cristo O que segue é um resumo das pesquisas acadêmicas realizadas por vários estudiosos Todos os adventistas com uma única exceção Preste atenção e julgue você mesmo Para não dizer que é o emissário cristiano que está acusando, tá gente? E tudo tem fonte, tá? O caso de Herman Koops O pastor e teólogo adventista Herman Koops Que trabalhava na cidade de Leis e Zinck, na Alemanha Foi suspenso porque deu um jeito para o irmão judeu assistir aos cultos Esse irmão, na fé, havia sido expulso da congregação adventista Por ser judeu A suspensão de Koops foi ordenada por sugestão dos líderes da igreja A explicação oficial é que aquela era uma medida cautelar Que na verdade, em 1942, Koops foi preso por causa de sua atitude amistosa com os judeus Depois de mais de um ano de trabalhos forçados, foi liberado Aí você percebe que o que tem que ter o número 1 aqui É referente a fonte no final dessa leitura Existem, infelizmente, muitas histórias de adventistas perseguidos e traídos por seus irmãos de fé Olha só, adventistas traídos pelos próprios irmãos de fé Isto foi resultado da nefasta influência do nazismo na vida da igreja adventista do sétimo dia na Alemanha E os seus membros A história acima é apenas um exemplo A igreja adventista do sétimo dia e o nazismo É inquestionável o envolvimento da igreja adventista do sétimo dia com o nazismo Hitler, o principal expoente nazista, governou a Alemanha entre 1933 a 1945 Veja o que os próprios estudiosos adventistas escreveram sobre o assunto Vamos ver aqui Na Alemanha, os adventistas apoiaram a política externa nazista E, finalmente, a guerra Aí você vê um 2 aqui que é referente, que é uma fonte Não se pode elogiar a igreja adventista do sétimo dia por suas ações durante o regime nazista O fato é que, por mais de 10 anos, a igreja adventista do sétimo dia da Alemanha Apoiou o nazismo Perseguiu os judeus Aceitou que os seus membros fossem lutar na guerra E concordou com o decreto dominical nazista que exigia que todos estudassem e trabalhassem no sábado Olha só, gente O estranho vocabulário nazista Neste estudo vão surgir algumas palavras que talvez você não conheça Explico o sentido pra você Eugenia O pensamento nazista A eugenia era a busca do aprimoramento da raça alemã Com o nascimento de pessoas racialmente mais puras Algumas práticas eugênicas adotadas pelo nazismo Foram esterilização forçada e eutanásia Inclusive, genocídio de judeus Fie Fincher Líder ou grande líder Isto é, Hitler Gestapo A temida e cruel política nazista Nacionalsocialismo Mesma coisa que nazismo E o nazismo Ideologia totalitária Defendida por Hitler A qual pregava a superioridade da raça alemã A eugenia O antissemitismo O anticomunismo E a união de todos os povos alemães Aí tem um 4 aí Você viu, né? Suástica Símbolo nazista usado, por exemplo Na sua bandeira Veja no alto da página Imagem bandeira nazista, né? Se você quiser ver É aquele símbolo da suástica, né? Terceiro hate Ou simplesmente hate Terceiro hate É a ideia de Hitler De uma Alemanha Que seria gloriosa Durante mil anos É igual a que a historinha Do reino milenar de Cristo Mil anos O envolvimento da igreja adventista Do sétimo dia Com o nazismo Vamos ver aqui Os adventistas Saúdam a chegada do nazismo Adolf Mink Que era diretor do ministério Com jovens adventistas Estava exultante em um artigo publicado Na edição de julho de 1933 De Jürgen Gleistern A revista da juventude adventista Neste artigo Ele chamou a era nazista De tempo de renovação Comparável à reforma Um espírito de reforma Totalmente novo Vivificante Renovador Está assoprando Em nossas terras alemãs Este é um tempo De decisão Um tempo De muitas oportunidades Para o jovem crente Como não acontecia Há muito tempo A palavra de Deus E o cristianismo Serão restaurados A um lugar de honra Há um pedido urgente Para os cristãos E esse pedido Meu querido jovem É um chamado para nós Não estamos despreparados Para a nova ordem Afinal Ela aconteceu Porque ajudamos Olha só gente A explicação Para essa empolgação Com a chegada Do nazismo É que Adolf Hitler O ditador alemão Não bebia Nem fumava E era vegetariano Ele era vegetariano Assim como os adventistas Você é vegetariano Eu sou vegetariano Então a gente vai se unir Para fazer os negócios Os cristãos se alegram Que este país Esteja nas mãos De um homem Que recebeu Das mãos de Deus O seu cargo E que sabe Que é responsável Diante de Deus Como anti-alcoólico Não fumante E vegetariano Ele está Mais do que ninguém Mais próximo De nossa própria ideia Sobre a reforma Da saúde Hã? Notem essas palavras Reforma Da saúde Isso soa bem familiar Com o adventismo Nos dias de hoje Não é verdade? O historiador adventista Roland Blanch Resume o estado De espírito Que havia tomado Conta do adventismo Na Alemanha O que ele diz lá? No terceiro reit A hora do adventismo Havia claramente chegado Conforme disse O presidente De uma conferência Agora Se apontarmos Para o Finher E o Chancellor De reit Como exemplo Para o nosso povo Teremos sucesso Em conquistar Muita gente Para um sentido De vida Ordenado Por Deus Olha só Os adventistas Decidem se posicionar Na política Em agosto De 1933 O líder adventista William Miller Escreveu Uma carta circular Para a União Leste Da Alemanha Reavaliando A tradição Adventista De se manter Fora da política Ele defendeu Que a nova situação Exigia Uma mudança De atitude Aí ele diz assim Então veio a revolução Nacional Socialista Do dia Para a noite As coisas mudaram Tornou-se necessário Assumir Uma posição Uma mera Confissão Religiosa Já Não era mais Suficiente O que era necessário Era uma decisão Clara A favor Ou contra O Estado Surgiram questões Estão totalmente Novas O cristão Tinha de decidir Qual posição Tomaria Na questão De Gleisch Schaltrung E da Suástica Da saudação Alemã Ou a Hitler Do serviço De trabalho Do Heit E de muito mais Miller defendeu Que os símbolos E programas Nazistas Não eram mais Os de um partido Político Mas do Estado E como tal Mereciam Um apoio ativo Seu raciocínio Foi o seguinte O cristão Se regozija Por seu país Estar nas mãos De um homem Que recebeu Seu ofício Das mãos De Deus E que Sabe Que é responsável Diante dele Como Adolf Hitler Enfatizou Mais uma vez Como Anti-alcoólico Não fumante E vegetariano Ele está Mais próximo De nossa Própria Visão Da reforma De saúde Do que Qualquer Outra Pessoa Ou Grupo Né É A divisão Da Europa Central Sediada Em Berlim Escolheu A circular Escrita Por Miller Para impressão E distribuição A todos os membros Da igreja Na Alemanha Olha só Oi Os adventistas Fazem amizades Com altas Autoridades Como acontece Em todo mundo Adventista Na Alemanha A mensagem De saúde Adventista Também Era vista Com O braço Direito Da igreja Isso Escancarou As portas Para a igreja Adventista Do sétimo dia Ter acesso A altas Autoridades Alemãs Olha só E diz assim É bem possível Que no final Das contas O braço Direito Direito Da igreja Em ótimas Condições Tenha sido O que Impressionou O estado Nazista E salvou A igreja Enquanto o estado Fechou quase Todas as Editoras Religiosas Durante a guerra A revista Goet Jesus Date Que é Boa Saúde Continuou sendo Publicada Até 1941 Tá Vocês me desculpem Mas essas Essas palavras Em alemão É meio difícil De pronunciar Mas a gente faz O possível E a revista Giger Watt Fraud Em questões Atuais Até o outono De 1944 O fato De que Tão longo Tempo Periódico Adventistas Terem recebido Permissão Para serem Publicados É testemunho Da importância De ter amigos No ministério Da propaganda E também Pode demonstrar Que aqueles Periódicos Serviram bem Aos objetivos Nazistas Mas custou caro A honra De ter Entre todas As igrejas As revistas De vida Mais longa O preço Foi uma Imprensa Adventista Despojada De praticamente Todo o conteúdo Religioso Além disso Foi uma traição A doutrina Adventista E a misericórdia De Cristo Aqui temos O nove Os Adventistas Bajulam Hitler Oh my god Os Adventistas Celebram O 51º Aniversário De Hitler Com uma Menção Num Devocionário Matutino Publicado Pela igreja Adventista Do sétimo Dia Da Alemanha Diz Diz o texto A confiança Em seu povo Deu ao Finher A força Para continuar A lutar Pela liberdade E honra Da Alemanha A fé Inabalável De Adolf Hitler Permitiu-lhe Realizar Grandes feitos Que a honram Hoje Perante Mundo inteiro Com a Abnegação E fidelidade Ele tem lutado Pelo seu povo Com coragem E orgulho Tem defendido A honra De sua nação E com humildade Cristã Em momentos Importantes Quando podia Comemorar Com seu povo Ele deu honra A Deus No céu E reconheceu Sua dependência Das bênçãos De Deus Essa humildade O tornou grande E essa grandeza Foi a fonte De bênção Da qual ele Sempre se deu Por seu povo Poucos Estadistas Se colocam Tão brilhantemente Ao sol De uma vida Abençoada E são Tão elogiados Por seu próprio Povo Como o nosso Finher No difícil trabalho A favor Do seu povo Ele se sacrificou Muito Em seus anos A sua identidade Olha isso A igreja O grande conflito O medo de ofender Levou igrejas Até mesmo A negarem Sua identidade Adventista Esconderam O livro O grande conflito E deixaram De pregar Sobre assuntos Proféticos E pararam De ensinar Sobre o sábado O apoio Concreto Ao nazismo Vixi O envolvimento Da igreja Adventista Do sétimo dia Com o nazismo Se deu De modo Bem prático Isto é Apoiando O nazismo De várias maneiras Os adventistas Se envolvem Em organizações Nazistas A orientação Da direção Da igreja Adventista Do sétimo dia Alemã Foi clara Os adventistas Deviam participar De organizações Nazistas Alguns adventistas Se filiaram Até mesmo Ao partido Nazista Vixi Com a crescente Pressão Do governo Nazista Para maior Colaboração Muitos adventistas De todas as idades Se filiaram A organizações Nazistas Tais como A juventude Hitlerista A associação De jovens Alemãs O serviço De trabalho Do reit E a cruz Vermelha Alemã Todas essas Organizações Voluntárias Visavam O doutrinamento Nazista E apesar Disso Os adventistas Aprovaram A participação Nessas organizações De serviço O pastor Johannes Langruth Deu enorme Apoio Ao serviço De trabalho No reit Ele escreveu Em Allerginer Revista Revista Para os pastores Adventistas Esperamos Cada membro Da igreja Adventista Siga a ordem Divina Orai E trabalhai Seria totalmente Contrário Aquilo que Entendemos Caso nos Recusássemos A participar Do serviço Do trabalho Do reit A igreja Adventista Do sétimo Dia Orienta O voto Dos adventistas A liderança Adventista Do sétimo Dia Não apenas Se derreteu Em elogios Ao governo Nazista Mas também Foi longe Que recomendou Veemente Aos seus membros Que votassem Cada plebiscito Promovido Pelo regime Nazista Naquele período Foram cinco vezes Em que os alemães Foram as unas Para eleições Ou plebiscitos Doze de novembro De 1933 Plebiscito Para a Alemanha Deixa a Liga Das Nações Dezenove De agosto De 1934 Plebiscito Para unir Os cargos De presidente E chanceler Vinte e nove De março De 1933 Eleição Dos membros Do parlamento E plebiscito Para endossar A política De Hitler E a ocupação Da Renânia Dez de abril De 1938 Plebiscito Para aprovar A anexão Da Áustria E as políticas De Hitler Quatro de dezembro De 1938 Plebiscito Para transferir Os sudetos Para a Alemanha Em todas Essas votações A igreja Adventista Do sétimo dia Orientou Os membros A votarem De acordo Com a vontade Do governo Muitas igrejas Foram proibidas De funcionar Na Alemanha Nazista No caso No caso da igreja Adventista Do sétimo dia Ela chegou A ser Proscrita Em 26 de novembro De 1933 Duas semanas Após Do primeiro Plebiscito Mas recuperou Sua autorização De funcionamento Dez dias Depois Quinze dias Depois Desse breve Período De proscrição A igreja Adventista Do sétimo dia Passou a orientar Ainda mais Os membros Quanto ao Voto De cada um Plebiscito De 1933 Em 30 de outubro De 1933 Michel Budnik Presidente Da conferência Do leste Da Alemanha Escreveu Uma carta Circular Aos anciãos E pastores A respeito Do plebiscito Que ocorreria Em menos De duas semanas Ele escreveu O seguinte Conclamo Cada adventista Que ama O seu povo A apoiar No dia 12 de novembro De 1933 As intenções Pacíficas Do governo Do rei Plebiscito De 1934 Em agosto De 1934 Emil Gudjo Então presidente Da União Do Sul Da Alemanha Escreveu As igrejas Tendo em vista Que nosso governo E o seu chefe O chanceler Finher Estão constantemente E de todas As maneiras Promovendo Promovendo A segurança E o bem-estar Em nossa Pátria Alemã Podemos Participar Com boa Consciência Deste Plebiscito Eleição De plebiscito De 1936 No caso Da votação De 1936 A comissão Executiva Da divisão Escreveu Uma carta Circular Aos membros Diz o seguinte Confiamos Confiamos Que todos Os nossos Membros Participarão Deste Plebiscito E como No passado Votarão Sim Lembramos A vocês A ordem Divina Busquem o melhor Para o país E orem Pelo seu Bem-estar Aí você tem Um 18 Aqui Para você Conferir No final Do vídeo As fontes Né Na cidade Adventista De Friedensau O partido Nazista Conquistou 99,9% Dos votos Plebiscito De abril De 1938 Para o Plebiscito De 10 De abril De 1938 Que validou A anexação Da Áustria E as invasões Posteriores Da Renanian A liderança Da igreja Decidiu Que seria Bom Esclarecer Aos eleitores Adventistas Como deveriam Votar Em uma Circular Distribuída Em 4 De abril De 1938 A União Alemã Recomendou Que Com seu Voto Os adventistas Dessem Ao Finher Um agradecido Sim Temos aqui O 20 Que é uma fonte Deve-se notar Que esse Plebiscito Não foi apenas Sobre a Aus Luz Ou anexação Que praticamente Todos os alemães Aceitavam De bom grado Mas também Estavam associados Ao endosso Das políticas De Hitler Publicações Adventistas Que apoiaram Nazismo Rapaz Para Kurt Outro Proeminente Escritor Adventista E editor De vários Jornais Da igreja Adventista O firme Controle De Hitler No início Do governo Nacional Socialista Foi algo Projetado Por Deus Otto Bronze Foi além E disse No seu jornal Oficial Adventista Mensageiro Advento Que a revolução Nacional Socialista Foi a maior De todos Os tempos Porque fez Da manutenção De uma herança Pura A base De sua vida Étnica Temos aqui O 22 Que seria a fonte Lá no final Escolas Adventistas Que apoiaram Nazismo A mesma Doutrina Da superioridade Alemã Sobre as demais Nações Foi introduzida Na educação Adventista Na Alemanha Incentivando-se Os alunos A aprenderem A desejar E pensar Em alemão Desejar Em alemão Era um conceito Místico Nazista Pois o partido Ensinava Que os alemães Farão De maneira Diferente Das pessoas De qualquer Outra nação O educador Adventista Eber Hurt Insistiu Além disso Que as escolas Adventistas Fomentassem O espírito Nacional Socialista Nos intervalos Entre as aulas Comentando As notícias Estudando as ideias Nazistas E entoando Canções Nacionais Alemãs Ah Que vergonha Igreja Adventista Do sétimo dia Paga taxa Filiação Em organizações Nazistas Olha Os pobres Os pobres A igreja Adventista Do sétimo dia Pagou taxa De filiação De seus membros Nas mais diversas Organizações Nazistas O partido Nazista SS Serviço De trabalho Do rei Sindicato Nacional De professores Nacional Socialistas Etc Adventistas Servem Nas forças Armadas Alemãs Olha só O ministro Da O ministro Da guerra Do governo Nazista Escreveu A todos Dos altos Comandantes Do exército Marinha E força Aérea Instruiu-os A dispensar Os soldados Adventistas Nos sábados Entre as nove E doze Horas Para que pudessem Ir à igreja Soldados Adventistas Estavam servindo Nas três Forças E não apenas Nos serviços Auxiliares De saúde Das forças Armadas Vixe O bem-estar Do nazismo Os nazistas Tinham uma ideia Muito própria De bem-estar O que importava Não era o bem-estar Das pessoas Mas Da nação Como um todo E os adventistas Não entenderam E confundiram Isso com O amor Cristão É tolos Mesmo É rapaz E diz o seguinte Em pouco tempo Parecia que os adventistas Haviam adotado Os princípios Do bem-estar Nazista A enfermeira Adventista Hilda Jost Que coordenava Todo o trabalho Adventista Relacionado A saúde Falou Da beneficência Em uma base Nacionalista E do trabalho Social Nacionalista Pela família Ela enfatizou Que os adjetivos Da igreja Que os objetivos Da igreja E o Estado Nacional Socialista Eram os mesmos Ela assegurou Aos leitores Que o amor Pelo próximo Une os cristãos E os pensamentos Nacionais Socialistas Da mais esplêndida Maneira E que o cristianismo Prático Significa Nacional Socialismo Anteriormente Os adventistas Praticavam O bem Simples Simplesmente Considerando Onde era necessário Olha só Onde era necessário Aos leitores Aos leitores Aos leitores Aos leitores